Amigo agricultor, você produziu a maior safra da nossa história, 65 milhões de toneladas. Agora você tem muitas maneiras de comercializar sua safra. O preço mínimo está garantido e todo mês ele é corrigido. O governo paga à vista. Para mais informações, procure qualquer agência do Banco do Brasil ou telefone. A chamada é grátis.